A partir de agora, para analisar o cenário político em Brasília, assuntos nacionais, mas também aqui em Goiás, com o deputado federal, delegado Valdir Soares, do PSL, presidente do PSL aqui no Estado. Delegado, obrigado pelo contato aqui com a gente na Sagres. Bom dia! Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Sagres. Estão escutando o meu áudio? Sim, sim. Estamos ouvindo bem. Bom dia a todos os nossos ouvintes que, neste momento, estão na sua residência, no carro. A Sagres é uma recordista de audiência neste horário, né? Então, um forte abraço a todos vocês que também nos acompanham pelas redes sociais. Obrigado, delegado, pelo contato aqui. Eu vou começar perguntando sobre uma situação política. O senhor esteve presente em um evento do governo do Estado, da Saneago, em Anápolis nesta semana. Discursou, inclusive, de forma elogiosa ao governo de Ronaldo Caiado. O senhor, até bem pouco tempo, estava na oposição. O senhor mesmo colocava o PSL e o senhor na oposição ao governador Ronaldo Caiado. O que mudou, deputado? Na verdade, você tem que lembrar, primeiramente, que em 2000, o governador fez questão de lembrar. Eu acho que algumas pessoas ao redor dele fizeram essa lembrança. Eu fui o primeiro deputado a caminhar ao lado dele. Quando ele nem era governador ainda, em vários jornais, eu que lancei... Ele tinha essa pretensão, né? Mas eu coloquei o nome dele como de governador e caminhei com ele, independente de qualquer diálogo político. Eu via nele o perfil de governador. Andei com ele em todos os locais. Fiz a campanha com ele. Então, ele fez questão de deixar isso muito claro. O PSL não faz parte do governo dele. Não compõe o governo dele com qualquer espaço. Isso nos dá, nesse momento, dinamismo para poder dialogar. Os elogios que eu fiz foram específicos em áreas que, realmente, você vê que está tendo avanço. Por exemplo, eu elogiei a questão da segurança pública, da educação. Onde o governador formou todas as escolas, está dando uniforme para os alunos. Mas, também, em outro momento, eu lembrei da necessidade, além disso, nessa pandemia, ele está dando aqueles notebooks. Eu lembrei da necessidade da internet também. Quando houver a necessidade de uma ponderação em relação a alguns assuntos, a gente coloca realmente. Eu penso que o PSL está propenso a fazer um diálogo com todas as forças. Não a questão da oposição em relação a alguns assuntos. O PSL, o delegado Baldirio, vamos nos tornar, nos manter independente? Não foi uma declaração de apoio a uma candidatura. Mas um diálogo que a gente inicia pensando que, no próximo ano de 2022, nós temos eleições. E é impossível você fazer política. A Cileide tem essa experiência, muito mais que todos nós juntos aqui. É impossível você fazer política sozinho. Como o PSL tem que construir um projeto e a gente quer participar da chapa majoritária em razão da estrutura que a gente criou em 2018, elegendo um presidente da República, uma Câmara de Deputados. Hoje nós temos três deputados estaduais, dois federais no Estado, mesmo tendo algumas divergências ideológicas também. Mesmo assim, o PSL quer participar da chapa majoritária. E eu brinquei outro dia, a Kombi de candidatos, por exemplo, ao governo, a vice-governador e a senador estão lotados na chapa, provavelmente, do único candidato que nós temos no momento, que é Ronaldo Caiado. Do outro lado, deveríamos ter uma candidatura da oposição? Não acredito mais que isso. Então, esse é o cenário. Outro detalhe que eu lembrei muito bem, eu sou o deputado federal mais votado de Anápolis. Então, eu recebi o convite, eu tenho que estar presente nos municípios onde eu tenho essa grande votação. E, na verdade, esse convite resultou, até para deixar bem claro, não foi assim, O Valdir foi lá em Anápolis, no primeiro evento convidado para o governador. Nós tivemos, Rubens, Leide, Jéssica, um mês atrás, a entrega de ônibus escolares, num evento de parceria do governo federal, e onde estiveram vários deputados federais. E lá o governador me chamou e convidou para uma reunião no Palácio. E eu estive no Palácio antes com o governador, a convite dele, e a gente dialogou sobre a questão política de 2022. Pois é, deputado, esse diálogo que é aberto agora e é possível composição para uma chapa majoritária, como o senhor está dizendo, para o PSL, não é incoerente com algo que o senhor defendia até bem pouco tempo? No início do ano a gente conversou, fiz uma entrevista com o senhor aqui, na Sagres, na Sagres TV e na Rádio Sagres juntamente, e o senhor dizia, reafirmava que o PSL estava na oposição e criticava as alianças recentes, pós-eleições, que o governador Ronaldo Caiado fez, com partidos e lideranças que não estavam com ele, pelo contrário, estavam na oposição em 2018. Eu vou relembrar, deputado, até para não ser simplesmente a minha memória aqui, mas a gente ouvi o senhor reafirmando naquele momento o PSL na oposição e os argumentos que o senhor mesmo usava para colocar o partido na oposição. Vamos relembrar, então, esse é um áudio de janeiro, início de janeiro deste ano. Nós vamos manter coerente, né? Nós somos oposição ao atual governador, pelas decisões que ele tem tomado, né? E a traição não é tão simples, é dela ser perdoada. Se você lembrar, o PP era oposição, estava ligado ao Daniel Vilela, na última, inclusive, o senador Wanderlão foi eleito na base deles, ok? Hoje, tanto o Wanderlão, tanto o Wanderlão, como o PP, caminham na base do governador, ocupando secretaria, PSL não tem ciúme disso, mas o PSL não vai receber esmolas, fingir que estaria reparticando de um governo. O PSL está tomado, arroer osso, comer arroz, feijão e ovo frio. Nós não vamos morrer e deixar de existir, porque levamos um chute que o governador traidor. Então, o PSL vai continuar sobrevivendo. Trecho dessa entrevista, deputado, lá do início do ano. Em janeiro desse ano, o senhor dizia isso, que o PSL estava na oposição e chamava o governador de traidor por conta das alianças que ele fez depois da eleição de 2018. O senhor estava junto com ele na eleição e ele depois fez alianças com quem estava na oposição. O PSL e o delegado Waldir, nós não mudamos o nosso discurso, nós não estamos fazendo aliança com o governo, nós estamos sendo democráticos. Eu expliquei para você que eu estive lá, o governador nos chamou, fez um convite, eu não mudo em nada a minha linha. O PSL não vai participar do governo do Estado, não vai pedir nenhum cargo, tá? E as verdades que eu falei, eu não vou retirar nenhuma palavra. Eu não menti quando disse que os grupos políticos hoje, grande parte que estão no governador não estavam em 2022. Não é só eu que falo, o Lincoln TJ fala da mesma... O vice-governador Lincoln TJ falou isso em vários momentos. O Bruno falou em vários momentos. O José Nelto fala em vários momentos. Na verdade, eu estou apenas lembrando um fato que é verdadeiro. Agora, o PSL não pode se isolar. Se amanhã nós temos uma pretensão de ter uma candidatura majoritária, nós temos que construir pontes. Nós temos que construir pontes. Nós não participamos do governo, nós não vamos participar daqui até o ano que vem de qualquer secretaria da composição do governo, mas o PSL tem que estar maduro e preparado para disputar uma eleição em 2022. Caso a gente se isole e não tenha um diálogo com a oposição, se é que terá uma chapa de oposição, porque o que eu vejo no cenário é uma grande dificuldade de montagem de um grupo em oposição ao governador, o PSL em razão de uma composição que aconteceu lá atrás. E nesse momento eu sou chamado e você tem que ter o dom do perdão, viu, Rubens, você tem que ter o dom do perdão e o governador nos chamou, nos convidou para um diálogo. Pois é, o que o senhor disse inclusive naquela entrevista que a gente ouviu aqui no áudio em uma das declarações, uma das frases, o senhor disse isso, que a traição não é tão fácil de ser perdoada. Não está perdoada. Não está perdoada. Entendi. Na verdade, a gente está abrindo um diálogo. A gente está abrindo um diálogo. Não está perdoada. O PSL ficou... Nós tivemos vários prejuízos políticos em razão. Mas o senhor disse que o perdão não é fácil. Não disse lá que era impossível, deputado. Como eu disse, não é fácil. Então, na verdade, a gente deixou uma porta aberta. Se o PSL quer participar amanhã de uma candidatura majoritária, Rubens, a gente tem que construir pontes. Aí eu não posso fechar os olhos e elogiar algumas coisas verdadeiras. eu não posso ser um radical de extrema direita e de extrema esquerda. Não posso vender minha alma ao diabo. Mas a gente tem que... A gente faz a paz, a arte da política. Então, lá atrás, eu já tive desentendimento com o ex-governador Marco Aliferilo. Eu tive desentendimento com o presidente Bolsonaro. mas se você pegar... Eu tive um desentendimento com o presidente Bolsonaro, mas mesmo assim eu voto com o governo em 85% das propostas do governo. Mas eu discordo dele, por exemplo, do combate à pandemia. Eu acho a afronta dele ao STF e aos demais poderes é absurda. Não ter indicado o Moro para o STF é algo absurdo. Enfraquecer o combate à coopção é absurdo. Mas ontem nós tivemos a questão da privatização dos Correios, algo extremamente importante para o Brasil, votei favorável. As matérias de economia e de interesse do Brasil, a gente vai, com certeza, votar favorável. Outro detalhe, Rubi, só para concluir. Em nenhum momento eu deixei de ajudar o governo do Estado em relação a emendas, em relação a todos os projetos de interesse do governo do Estado, seja do RRF que o governo queria entrar. a conclusão de vários hospitais, em nenhum momento eu deixei de ajudar o governo do Estado, mesmo tendo essa linha dura de pensamento, mas que você viu muito bem, a gente deixou uma margem. Sileide Alves, delegado Valdir, conosco, presidente do PSL em Goiás. Sileide. Deputado, o senhor está dizendo aí que fazer política é construir pontes, e de fato é, e talvez esse seja um grande problema do presidente Jair Bolsonaro, que o que ele faz é destruir as pontes todas, mas assim, construir com quem? Com quem vale a pena construir pontes? E aí, a minha pergunta é nesse sentido, quer dizer, eu queria entender por que vale a pena construir uma ponte com o governador Ronaldo Caiado, porque ainda nessa linha do que o senhor disse lá atrás, eu estou aqui com duas frases do senhor, uma no 2019 e outra já neste ano de 2020, que o senhor disse primeiro, o governador que Caiado não tem palavra, o povo de Goiás não merece ter um governador tão incompetente, e a outra frase era de que o senhor vai trabalhar muito para que Caiado não se reeleja, né, então assim, com base nessas declarações, vale a pena construir uma ponte e ajudar a reeleger esse governador que o senhor chamou de tão incompetente? Nacionalmente, o PSL, nacionalmente, Silêncio, o PSL tem se afastado do atual presidente da República, porque nós teremos uma candidatura majoritária, nós teremos uma candidatura majoritária em em 2022, nós fizemos lançamento do Joel da Atena, hoje já aparece como uma terceira via, já aparece em terceiro lugar das pesquisas, então eu acredito, mesmo com algumas menções de que ele seria candidato a vice, não acredito que isso aconteça, o PSL discute e prepara junto com o MDB uma parceria nacionalmente, podendo a senadora ser a nossa candidata a vice. Aqui localmente, as frases que eu falei são frases muito duras e muito firmes, realmente eu falei que, quando eu falei que ele não tinha a palavra, num evento em Realma que eu estive com o prefeito com o prefeito Fred, ele confirmou isso, ele disse, olha, eu queria aqui, foi o governador que falou em público, eu queria aqui dizer que eu realmente não cumpri com o PSL e com o delegado Valdir, o que eu falei, o próprio governador, o próprio governador falou isso em Realma, eu não cumpri com o delegado Valdir, tá, então, eu tenho essa dívida com o delegado Valdir, então, o governador é muito importante as pessoas assumirem seus erros, ok, é muito importante, então, o governador assumiu e sabe da importância do PSL para a construção de um projeto em 2022, o PSL, esse leite, nós não teremos candidato a majoritária hoje, a governador, o PSL não tem, o que o PSL pretende é participar da chapa majoritária, o que a gente tem construído, o que o PSL tem construído, a gente busca uma vaga ao Senado na composição, seja do governo, seja da oposição, ok, nós temos mantido um diálogo também com um pretenso candidato da oposição, que é o, poderia ser o Daniel Villela, que pode ser o Gustavo Medanho, ou poderia ser um outro nome, nós conversamos, nós conversamos com outros nomes também que poderiam ser candidatos, mas o que acontece, o PSL não vai ser apenas ponte, é, ou tapete em 2022, nós queremos estar no protagonismo, não, eu senti em alguns momentos, é, que o PSL poderia, a pretensão é, é, de algumas pessoas de usar o PSL apenas como tapete, nós temos um bom fundo eleitoral, nós temos um, é, nós construímos isso, é o PSL que era o protagonismo, mas, é, quando eu disse, é, que o governador não merece, é, não merece ser reeleito, ok, até aquele momento o governo do estado estava de braços cruzados, a gente não via um avanço em muitas áreas, mas o, 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 me parece que o governador, o governo do estado, né, está fazendo o dever de casa e hoje ele, ele está com os cofres abarrotados e está atendendo e está atendendo com obras estruturais, reclapiamento, moradias, em outras áreas, é, boa parte do estado, então a gente começa a ver o estado funcionar, a máquina funcionar, se essa máquina realmente funcionar e trazer benefício, eu também vou ter a possibilidade amanhã, se necessário, dizer, olha, é, eu errei ou eu peço desculpas, eu não posso também ser intransigente a essa forma, ok, eu também não posso ser intransigente a essa forma de querer, em razão de uma fala minha, é, é, apagar ou tirar o PSL é, do cenário político 2022, 2022, eu não posso, é, é, porque o PSL é um grupo político hoje, nós temos vereadores, nós temos prefeitos, nós temos deputados estaduais, então eu não posso personificar, trazer um prejuízo muito grande aos nossos prefeitos hoje que estão na gestão, é, é em razão de uma fala minha lá atrás, eu tenho que pensar no, eu tenho que pensar no todo, esse é um posicionamento meu, firme, mas que o governo me parece que está avançando é, em alguns critérios, e quando eu falei que iria trabalhar para o governador, e quando eu falei que iria trabalhar para o governador não ser, não ser eleito, neste período, até essa fala, e até bem pouco tempo atrás, a gente construiu dessa forma, como eu fiz com o governador, marcou de pedido lá atrás, né, e, é, são atitudes que eu tome, são muito duras, realmente, o que eu pude fazer, eu tenho feito, mas se o governador, é, é, entendeu que errou, está pedindo desculpas, quando alguém erra, se lheide, você perdoa, tá, então, e quando alguém erra e te pede desculpas, você perdoa, então, eu não posso, se lheide, na política, é, é, seguir aquilo que eu critico, o extremismo, tá, então, a gente é o PSL, hoje é um partido maduro, não é à toa que o presidente da república, saiu do PSL, então, nós não, nós não podemos defender o extremismo, então, é, eu acredito que, é, eu aprendi um pouco, né, se lheide, na política, os cabelos crisalhos, já não, é, 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 a gente vai, é, vai amadurecendo e aprendendo, tá, então, e eu tenho que, eu não tenho que pensar unicamente no delegado Valdir, eu tenho que, eu tenho que pensar no estado de Goiás, eu tenho que pensar no PSL, delegado, existe, se lheide, uma exigência da nacional, do presidente Luciano Biver, da composição nos estados, para que o PSL possa eleger, é, chapas de deputados estaduais, federais, e o que acontece, você sabe, eu falei várias vezes que o distritão não seria aprovado, e não vai ser, então, poucos partidos, uns quatro, cinco partidos, roubenses, é, montarão chapas de deputados federais, que é muito importante, e o PSL, se não, se o PSL não estiver num grupo político, nós não conseguirmos montar, aí eu destruo o PSL, em razão de uma posição política minha, então, existe essa exigência da nacional, tá, e nós temos que compor com um grupo político, ou A, ou B. Duas perguntas sobre isso, aliás, três, é, o senhor, eu vou anotando aqui, é candidato, o senhor é candidato a senador, o, o senhor já convidou, é, o, o, o Lissauer Vieira, para se filiar ao PSL, e três, o Distritão, o Distritão não passa por quê? Eu vou começar do final para o começo, o Distritão, o Distritão não, o Distritão não passa, porque ele acaba com a fidelidade partidária, enfraquece, é, os partidos políticos, então, é, ele perpetua, e ele perpetua na Câmara Federal, os atuais deputados federais, você lembra muito bem que em 2017, a gente fez uma reforma política, naquela reforma política, nós, é, criamos, esse sistema atual, e usamos como cobaia, os vereadores, nós usamos como cobaia, os vereadores, e os vereadores foram para a seleção, é, houve uma grande renovação nas câmaras de vereadores, muitos não foram reeleitos, poucos conseguiram montar a chapa, e se você pegar o cenário político, é hoje de Goiás, houve um enxugamento dos partidos políticos, que tem vereadores, aí, de repente, essa situação assusta o parlamento, assusta os deputados federais, e eles vão mudar isso, porque viram que, coloca em risco o seu mandato, eu votei lá atrás, contrário a essa proposta, hoje, eu sou contrário ao Distritão, hoje eu voto, o presidente do meu partido é contrário ao Distritão, então, eu sou contrário ao Distritão, eu disse os motivos, acho que, espero ter respondido a pergunta, se for necessário, eu volto, dentro desse cenário, né, eu estive, eu estive com, eu estive com o presidente da Assembleia, com o Lissauer, e a gente tem estado com vários atores, pessoas importantes, a primeira condição, que o Lissauer colocou, para uma eventual filiação ao PSL, de que não vai acontecer hoje, nem amanhã, não temos janela partidária, é um partido, que esteja ao lado da base do governador, ele diz, olha, eu sou, eu sou, é, fiel, eu sou base do governador, então, o Lissauer é de uma região muito importante, do sudoeste goiano, ele tem prefeito em todo o estado, mas, é uma, é uma região do agronegócio, é uma região muito forte, então, ele colocou isso como condição, não só ele, vários outros pré-candidatos, deputados, federais, tem colocado essa condição, de estar ao lado do governador, então, isso dificulta, a minha ação, como presidente de partido, na montagem de chapa, mesmo tendo estrutura financeira, e tempo de TV, então, essa é uma preocupação, de um presidente, de um partido também, que a gente, quer continuar crescendo, e a gente tem sim, esse, lei, uma, a pretensão do PSL, é buscar uma vaga no Senado, eu estou construindo um projeto, conversando com as pessoas, com o cidadão, conversando com a sociedade, vereadores, lideranças, prefeitos, atendi mais de 150, vereadores, mais de 400 vereadores, prefeitos, mais de 150 prefeitos, deputados estaduais, federais, os amigos federais, pedindo ajuda para esse projeto, sei que é uma vaga só, que hoje, nós temos 10 pré-candidatos no cenário, que terá uma vaga, na oposição, em uma do governo, então, isso vai estreitar muito, então, a gente tem sim, colocado, essa pré-candidatura, ao Senado, também, não serei candidato, sozinho, sem grupo, sozinho, se o PSL ficar sozinho, e não apoiar, nem o governador, nem o candidato da oposição, eu não serei candidato, ao Senado, e teria que estar amanhã, bem avaliado, em pesquisas eleitorais, se eu não estiver bem avaliado, em pesquisas eleitorais, também não serei candidato ao Senado, então, a gente vai dentro, de uma construção, muito segura, para não colocar em risco, qualquer ator, que participe conosco, desse projeto. Deputado, o senhor estava falando aí, a respeito, da posição, do presidente da república, em relação ao SPF, ontem, a temperatura política, subiu muito em Brasília, parece que estava, quase 50 graus, e o presidente continua, aumentando, potencializando, esse conflito aí, como é que o senhor vê a solução, para isso? Eu diria, que não, essa temperatura, em Brasília, a tendência agora, a CDJ, é continuar, nos 50 graus, e pode chegar a 60, a 70, mas, eu acredito que, para quem acompanha, a história política, do presidente, você pegar, a vida política dele, como parlamentar, sempre foi assim, ele sempre esteve envolvido, em várias polêmicas, só que agora, ele tem toda uma estrutura, partidária, o apoio dos partidos, do Centrão, então, isso fortalece ele, ele elegeu o presidente da Câmara, o presidente do Senado, então, fortalece ele, nesse discurso, e ele tem que manter, uma cortina de fumaça, Silêncio, para vender, para a imprensa, e para os eleitores dele, então, ele tem que, ele tem que, não pode deixar, que as capas de jornais, amanhã, mantenham, 600 mil mortos, no país, ou, a inflação, imagina, se amanhã, Silêncio, todos os jornais, comecem a falar, unicamente, do preço da gasolina, a 6,40, quase chegando a 7 reais, que mostra, que uma carne de segunda, está 40 reais, que mostra, o preço do pacote de arroz, de feijão, da conta de energia, se virar, para o viés econômico, as chances dele, reeleger, diminuiriam, mais ainda, então, todo dia, ele tem que fazer, uma polêmica, e manter, ele tem, uma militância, muito forte ainda, e manter, né, a militância, fazendo fake news, e ataques aos ministros, através do celular, né, fazendo, municiando, esses grupos, ele não vai parar com isso, e a temperatura, o inquérito, lá do STF, não vai intimidar o presidente, eu conheço ele, tá, e nem, e não vai ser o Ciro, na Casa Civil, que vai também, é, colocar um esparadapo, na boca do presidente, ele é uma pessoa, de muita personalidade, e vai manter, essa postura, é, de guerra, e deve aumentá-la. Pois é, mas, e aí, o Brasil consegue, resistir a isso? Quer dizer, uma temperatura dessa, queima muita gente. É, a diferença, Cileide, é que as eleições, me parece, que estão muito tranquilas, com outros atores, se você pegar os deputados federais, os senadores, à exceção da CPI, existe um cenário muito tranquilo, essa polarização acontece apenas com o presidente, o país não tem outra ferramenta, não vai ter impeachment, impedimento do presidente, não vai acontecer, esquece, não vai ter impedimento do presidente, como eu falei ontem, que não terá voto impresso, não terá voto impresso, aí vieram muitos aqui, ah, delegado, vote no voto impresso, no meu celular, nas minhas redes sociais, não adianta, é uma comissão de 34, é uma comissão de 34 deputados federais, e ontem decidiu, por amplíssima maioria, 23 votos a 11, que não vai ter voto impresso, então, já está decidido já, os próprios partidos, que apoiam o presidente, ajudaram a derrotá-lo, então, então, as pessoas têm que entender, que existem algumas situações, que não vão mudar, o presidente não vai mudar, vai tentar fazer um pacote, está preparando agora, um pacote, aumentando o valor do auxílio família, ele está preparando o cenário, para a reeleição dele, daqui para frente, governar pouco, reeleição, muito, ele copia o cenário, que outros atores políticos, tiveram em outras eleições, Lula, Dilma, quando vieram para a reeleição, eles vinham muito, vinham também muito duro, não vinha, não vinha com essa, o perfil dele, mas é o perfil do presidente, não tem como mudar, ele, pau que ele nasce torto, morre torto, o presidente não vai mudar, quando nós elegemos o presidente, nós sabíamos quem ele era, ele não era diferente disso. Pois é, mas o senhor está dizendo aí, que governa pouco, esse governar pouco, deixa consequências, para o país, nós estamos vendo aí as consequências, o senhor citou, a inflação alta, a crise da gestão, da pandemia, entre outros problemas, que a gente está vendo surgir todos os dias, e aí, isso também não vai interferir numa posição para o presidente governar ou para ele trabalhar mais e falar menos ou para sensibilizar o Congresso Nacional? Eu diria, Silêncio, o presidente calou o Congresso, o presidente pegou a parte do Congresso e tem ele na mão, por que que tem ele na mão? Porque deu as emendas, a RP9, deu o controle das emendas para os deputados e senadores através do Arthur Lira, com isso, ele calou, ele calou o Congresso, calando o Congresso, ele sabe que não terá impedimento, então o que acontece? até o ano que vem, e o Centrão é hábil nisso, o Centrão esteve com todos os presidentes, esteve com Lula, esteve com Collor, esteve com Dilma, esteve com Temer, eles dizem o seguinte, o Ciro já disse isso várias vezes, nós vamos com um determinado candidato até a cova, mas eles não vão ser enterrados juntos, estão até o ano que vem, enquanto os parlamentares, enquanto esses agentes políticos que hoje apoiam o presidente, puder sugar dinheiro para mandar para as suas bases, eles pensam unicamente na sua reeleição, eles não estão preocupados como um cidadão brasileiro, eu não posso mentir, é uma realidade nua e crua, então o Brasil vai continuar, nós temos essa crise em algumas áreas, mas nós temos avançado, por exemplo, em uma outra área, infraestrutura, infraestrutura o Brasil tem tido, o ministro Tarcísio tem feito um excelente trabalho, e tem trazido resultados importantes para o país, então é muito pouco, eu diria que é muito pouco, o mais importante é vida, se nós tivéssemos tido vacina lá atrás, eu já estaria com a segunda dose, você não sei se tomar a segunda dose, estaria com a segunda dose, não ainda não, não está também não, nem eu nem você, não teríamos morrido, tinha um funcionário, eu tenho um funcionário infectado nesse momento, eu acredito que a gente teria poupado o sofrimento de muitas famílias, eu penso que o erro da gestão é muito claro e límpido, e nada vai sensibilizar o Arthur Lira, enquanto ele tiver a chave das emendas de RP9 na mão, então ele nada sensibiliza, porque com esse recurso ele está moendo dinheiro lá para o Estado dele, e para os colegas parlamentares mais próximos dele. Lúbens. Deputado, e os deputados estaduais aqui do PSL? Humberto Teófilo e o Paulo Trabalho, são esses dois, eles estão na base do governador, o Major, exatamente, e o Major Araújo, todos na oposição, o Paulo Trabalho também, pelo menos, teve um afastamento recente, ficam na oposição, o partido vai também conversar com eles para saber que rumo vai tomar, mas hoje estão os três na oposição e com um discurso bem intenso de oposição ao Caiado. Eu diria o seguinte, o PSL é muito democrático, e aconteceu o seguinte, ano, quando o governador foi eleito, e eu tive um rompimento, o PSL teve um rompimento do PSL sobre minha liderança, a gente deixou os deputados estaduais à vontade, e os três deputados, o Major, o Delegado Humberto e o Paulo Trabalho, eles se mantiveram por alguns meses na base do governador Ronaldo Caiado, e o PSL não interferiu, essa é uma decisão dos nossos prefeitos, por exemplo, hoje nossos prefeitos estão sendo convidados a apoiar o atual governador, eu não posso ir lá e dizer para eles, olha, vocês não apoiem porque você, porque tem que manter uma posição ideológica extremista, eles têm que pensar que eles são gestores e que eles precisam de recursos do Estado para a gestão deles, inclusive ontem eu estive com um prefeito, semana passada com outro, a gente dá liberdade para os prefeitos escolherem seu caminho político, o PSL não é intransigente, não vai expulsar, não vai punir, depois disso, os deputados estaduais se afastaram do governador e hoje quem voltou para a base me parece que é o Paulo Trabalho voltou, então isso é um, é uma necessidade do próprio deputado também, porque vai aproximando a reeleição e cada um tem seu projeto, para alguns é mais vantajoso estar na oposição e para outros é mais vantajoso estar ao lado do governo, então o PSL dá total independência e cada um toma a sua decisão nessa questão de apoio ou não ao governo do Estado, mas nós não vamos censurar ou intimidar qualquer parlamentar, o PSL não tem essa postura política. Delegado, deixa eu perguntar só duas coisas aqui, buscando a análise do senhor sobre o cenário, não é sobre o PSL e nenhum mandato do senhor, mas o senhor tem conversas aí. O Gustavo Mendonha, prefeito de Aparecida, na sua opinião, pelo que o senhor já conversou, já viu, percebe, vai ser candidato a governador no ano que vem, dentro ou fora do MDB? Qual é a sua visão? A postura do PSL, Rubens, nos últimos meses, ela cabiu muito de acordo com o cenário político que a gente via desenhando, tá? A gente viu uma, você falou da posição do PSL, né? Mas se você lembrar o Daniel Villela, ele foi candidato opositor ao Caiado, e ele foi, teve também falas muito duras em relação ao governador, mas a necessidade de sobrevivência do MDB faz com que hoje existe uma possibilidade e com a manifestação dos 28 prefeitos, e aí eu consultei as nossas bases também, todos os nossos seis prefeitos querem se alinhar ao atual governador. Se você pegar o MDB, com essa costura política, o Daniel me parece, vislumbra como um pré-candidato a vice-governador. O Daniel não pode ficar sem mandato, ou ele é deputado federal, ou ele é vice-governador. Então ele viu com a interferência do ex-prefeito Inís Rezende, que é muito próximo do governador, ele se aproximou. E o Gustavo disse em entrevista, talvez, não sei se é aqui para Sagres, ele disse que seguiria, não sairia do MDB e seria fiel, seria fiel ao projeto do MDB. com esse discurso, como que você, como que o PSL ficaria largado para ter acompanhado qual candidato? Então a gente analisa o cenário. Eu penso que o Gustavo tem feito sim visitas a prefeitos, tem mostrado a gestão dele, ele tem mais dois anos de mandato, então, havendo essa dúvida no cenário político, você tem que trabalhar e construir um projeto, para que a gente não desapareça politicamente. Amanhã tem uma construção de um projeto e você leva um chute no traseiro porque você foi intransigente. Então, como o PSL, como a gente, nessa análise política, a gente percebeu que poderia ser apenas usado como tapete, ou isolado, ou ficar isolado, então a gente veio para o jogo político. Eu fico na dúvida amanhã se teremos a candidatura de oposição. Se o Gustavo não for candidato, pelas últimas, eu fiz uma pesquisa recente pela Fortiore, a gente vê que sem o Daniel candidato ou o Gustavo, o governador já pode comprar seu terno, será reeleito tranquilamente. E a outra questão de análise, deputado, é o seguinte, quem vai ser o candidato bolsonarista ao governo de Goiás vai ser Ronaldo Caiado a uma certa distância de alguns bolsonaristas do governador, por conta da pandemia, a diferença de combate à doença, enfim, algumas divergências ao longo desses últimos anos entre ele e Bolsonaro. E há essa conversa, a possibilidade de uma pré-candidatura do Vitor Hugo, que hoje está filiado ao PSL. Quem vai ser o candidato bolsonarista em Goiás ao governo no ano que vem? Olha, a gente espera o cenário, né? O governador tem uma boa relação com o presidente da República. Amanhã, num cenário, se por um acaso o Gustavo mudar de ideia e ir, por exemplo, para o PP, que deve ser o partido onde o presidente da República vai filiar, amanhã o Gustavo Mendonha pode ser o candidato do presidente da República. Ou, se ele não for para o PP, for para outro partido, pode ser o caiado candidato a governador. Mas eu espero, eu acho que o Vitor Hugo tem todo o direito de querer ser governador. eu vi algumas manifestações dele, não foi uma, foram várias, né? Eu acredito que o presidente deve ter passado orientações para que ele não fique amanhã sem palanque em Goiás. Porque pode ser também que, vamos supor, na eleição passada, se você pensar muito bem, se o PSL não estivesse aliado ao governador, o Bolsonaro não teria tido palanque em Goiás. Na época, na candidatura do governador Ronaldo Caiado, haviam quatro candidatos a presidente da República. O Alckmin, o Ciro, aí eu levava o Bolsonaro e havia mais um candidato a presidente que eu não me recordo. Havia quatro candidatos a presidente. Então, diante desse cenário do presidente não ter uma participação aqui na chapa majoritária, me parece que está sendo construído essa candidatura do Vitor Hugo, né? E desejo muita sorte para ele que venha candidato, realmente é governador, né? Eu não sei se ele fica no PSL, né? Eu não sei qual a pretensão porque ele diz que acompanha o presidente da República. O presidente da República não filia no PSL, então, provavelmente, ele não deve ser o candidato a governador do PSL. Mas desejo a ele boa sorte, né? e que venha candidato a governador. É muito importante para o debate democrático, né? A participação de forças diversas que aí a gente teria, né? Seleide, a individualização de cada força do presidente da República, do Vitor Hugo, né? Nesse cenário, né? Teríamos várias linhas, né? Seria importante avaliar essa força deles aqui em Goiás também. É a representação direta, né? Do projeto. Sim, é uma representação muito crua do presidente Bolsonaro, da extrema direita. Seria muito importante para a democracia, para o Estado de Goiás, essa eleição do Vitor Hugo. Desejo a ele boa sorte e que realmente ele seja candidato a governador. Ele já tem meu apoio informal hoje aqui. Por que apoio informal e por que ele não pode ser candidato pelo PSL? Porque ele já disse em mais de uma entrevista, Seleide, que ele deve acompanhar o presidente da República no outro partido, a não ser que haja uma composição política a nível nacional. Ele pode ser, sim, o candidato lá na frente, mas o PSL não tomou nenhuma decisão ainda. Nós não apoiamos hoje, o PSL não apoia o governador, não apoia uma possível chapa de oposição, não apoia o Vitor Hugo. Eu desejo sorte a todos eles. O PSL vai tomar essa decisão o ano que vem, porque, como eu disse para vocês no início da entrevista, o PSL tem um projeto majoritário e não quer ser tapete. O PSL quer participar de um grupo político. Nós não vamos forçar qualquer construção de qualquer projeto. A gente quer participar de um projeto político com base. O PSL foi um dos partidos que mais cresceu politicamente. O PSL tem três deputados estaduais, tem dois deputados federais, nós temos 70 vereadores, temos prefeitos, fui candidato a deputado federal, Deus permitiu duas eleições como mais votado de Goiás. A gente tem vários projetos importantes para o país e para Goiás. Então, dentro desse cenário, nós temos tempo de TV. Então, o PSL tem um conjunto de fatores de argumentos para que a gente invidique amanhã essa vaga na chapa majoritária. Delegado Valdir, deputado federal, presidente do PSL em Goiás, um abraço, obrigado pela entrevista aqui, delegado, e bom trabalho, até. Abraço, Jéssica, Sileide, Rubens, e a todos que nos ouvem. Forte abraço a todos. Abraço, obrigado aqui pela entrevista, a conversa com o delegado Valdir, deputado federal, presidente do PSL aqui em Goiás, destaques à íntegra, você confere a sessão do nosso portal, o sagresonline.com.br.